Oi galera, queda livre paraquedismo, sabadão pós carnaval 21 de fevereiro Oi tuba, São Paulo, Brasil, planeta terra e mais alguém querendo se jogar do avião a 200 por hora E dessa vez a minha amiga Denise que tá escondida, falou que tinha ido embora Tá ali coisa, coisa e tal, mas ela tá aqui ó Tô aqui Souzaquinha, vou levar você pra curtir esse voo de paraquedas Denise Que bom É o primeiro? É o primeiro De vários Vamos ver De onde você veio? Por enquanto eu não tô querendo nem fazer esse De onde você veio? Eu venho de São Paulo Seu esquenta que só paga pra subir, pra descer na faixa Que bom Beleza? Aí quando eu falar 3, 2, 1 todo mundo fica queda livre 3, 2, 1 É livre Aê, junta todo mundo aqui agora sim Dá um abraço aqui Abra 3, 2, 1 faz careta 3, 2, 1 Aê, maravilha Vai ficar mais legal Mafei a coisa E 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 mafei a coisa Oi cari Música Tá com o pé do amor? Então é isso aí. Quer ser o pé de paraquedas com muita emoção, a adrenalina e a segurança? Pode igual a Denise e a galera dela. Que é da livre comida, galera! Vem, vem, vem! Valeu, Denise! Valeu, obrigada!